Música Caríssimos irmãos e irmãs, é um prazer me dirigir a vocês e transmitir uma breve explicação, o comentário da palavra de Deus. Nós vamos celebrar o vigésimo terceiro domingo do tempo comum e vamos ler uma passagem do capítulo 18 do Evangelho de São Mateus. É um discurso que Jesus faz sobre a vida comunitária, são vários temas, ele fala da humildade, fala do escândalo causado aos pequenos, fala da importância da correção fraterna, da vida de oração e também do perdão. Quando nós lemos os Evangelhos, nós vemos que Jesus constituiu com os doze uma família, uma comunidade marcada pela prática do amor e pela comunhão. E Jesus foi ensinando esses discípulos a viverem esse relacionamento fraterno. Eles deveriam viver o amor, a unidade, a comunhão, como o próprio Jesus viveu. Mas nós sabemos que uma comunidade, uma família, uma igreja, um local de trabalho, enfim, onde nós vivemos nos relacionando com as pessoas, nós temos qualidades e temos dificuldades, fraquezas. As limitações humanas também alcançam as pessoas que têm fé, que participam de uma comunidade religiosa. Por isso acontecem as tensões, não é? E aí Jesus vai falar da importância da correção fraterna. Quando alguém erra, que comportamento nós devemos ter? Olha só, Jesus apresenta para nós alguns caminhos que eu gostaria de partilhar com vocês. Ele vai falar que a correção é esse remédio para corrigir as feridas provocadas pelo erro de alguém. E que passos são esses? Primeiro, ir à procura de quem errou e não ficar esperando de braços cruzados. Não importa o erro. O que vale é a atitude de acolhida e de misericórdia. Nem muito fácil esse caminho, esse passo, não é? É uma correção pessoal, particular, sem muito barulho. É um primeiro passo que evita colocar essa pessoa em constrangimentos. Se o irmão errou, então merece uma correção. E quem ganha é a comunidade. Se o irmão não der ouvida, a situação deve ser resolvida com algumas testemunhas. Mas tudo dentro da comunidade. Caso esses dois passos não deem certo, a situação deve ser resolvida com a participação da igreja. Mas vocês percebem, irmão, tudo dentro da comunidade de fé. Se a pessoa ainda persistir no erro, Jesus diz que ela deve ser tratada como um pagão, um pecador público. Mas quando nós lemos os evangelhos, nós vamos perceber que Jesus conviveu com os pecadores públicos. Então, ele ainda continua insistindo nessa correção, nessa misericórdia e nesse amor que nós devemos ter. É sempre bom ganhar um irmão do que perder um irmão. São Paulo vai dizer na sua carta aos romanos que o amor é a nossa única dívida. É o cumprimento perfeito da lei. E é o mandamento que Jesus nos deixou. E amar também, então, implica viver a experiência do perdão e da correção fraterna. Eu sei que não é muito fácil a gente viver essa experiência. Esse amor fraterno, essa correção, o perdão, às vezes exige um ultrapassar de nós mesmos. Por isso que nós precisamos do alimento, da palavra, da Eucaristia, do sacramento da reconciliação. Enfim, de uma vida de oração, de buscar em Deus a motivação que nós temos para viver um relacionamento fraterno, baseado no amor, na correção e no perdão. Abençoe-vos Deus Todo-Poderoso. Ele é que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Amém. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto